E aí galera, beleza? Vamos fazer aqui mais um gameplay Hoje o jogo vai ser Gran Turismo 5 Clássico aqui do PS3 Comprei aqui o Honda Civic Com esse do jogo a gente tem pouco dinheiro O carro tem que ser simples mesmo Galera, quem puder se inscrever no canal Se gostou do vídeo Dá um curtir Para fazer o canal crescer Bora lá E aí 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 E aí